e ó beleza o risco de santo aí soltando de água se tudo é nas várias ó o rio mesmo é lá no cantinho lá olha que beleza graças a deus esse ano a água com borra muitos anos não se isso e essa parte de cima do risco de santo é só que com água com boa que o fim tinha limbar da ponte foi tudo embora já as lavouras para cima de cima da vó de milho em cima tudo bem mudada de água aí gente ó ó o rio na pinguela metágua aqui mais um metro pega a pinguela ó a quantidade de água que tem isso aí choveu bom graças a deus e passar na pinguela hoje é não vou nada é fria aí ó que situação que tá aí vai ver a velocidade dessa água aí 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 lá a distância que tá da pinguela aí ó a barranca barranca agora ele espera fez a espera lá atrás uma corda que que é um é um e aí 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 Se inscreva no canal.